O Carrefour sempre acreditou no meu trabalho e me deu a oportunidade de que todo o amor e qualidade que sai aqui da nossa terra chegasse à mesa de muitas famílias. Produzir de maneira sustentável no meio da floresta amazônica foi um desafio. Mas saber que estou no caminho certo é a minha maior alegria. Eu sou o Kleber Medeiros, produtor de Pitaia aqui em Manaus. Tchau, tchau.